Pessoal, estou passando aqui na rodovia, tive que fazer o contorno do carro e voltar para trás Não dá para acreditar no que eu vi, fiquei muito feliz Pasmem, isso daqui é Brasil, não é Japão, não é Estados Unidos, não é Europa, não é nada Dá uma olhadinha nisso daqui, eu fiquei feliz, não dá para acreditar Vendo umas coisas dessas, eu ainda acredito no meu país Olha aqui, às vezes a gente está acostumado a ver aquelas barraquinhas, beira de estrada no Japão Aquelas honestidades, Estados Unidos, dá uma olhada nisso daqui, olha lá Seja bem-vindo Aí nós chegamos perto aqui, você está sendo filmado por Deus, olha lá Rapadura, 10 reais Ovos caipira, 5 reais Maracujá, o pacote, 5 reais Aí você puxa aqui, caixa de uva, 2 quilos, 10 reais Suco de uva, 1 litro e meio, 10 reais Você está sendo filmado por Deus O que mais me chamou a atenção agora é isso daqui Olha a caixinha Caixa Pague e pegue seu troco, obrigado Ali está o parreiral de uva, tudo muito longe Ali tem uma igreja Ali A casa E aqui a rodovia Olha só, no meio do nada Olha lá, passando O caminhão, certo? Mas o que mais me impressiona é isso daqui Caixa Pague e pegue seu troco Obrigada Gente, no meio da rodovia Não tem uma pessoa perto Olha aqui Esse é o Brasil que eu quero Obrigado Obrigado